dá um oi ó, quer trabalhar de pedreira? vem pra rocha, brota aqui na rocha ó, pensa que não vamos dar uma ajeitadinha aqui, né na estética do negócio né, que tava meio bagunçado esses pedreiros aí que fazem as coisas tudo malemar, sabe aquele ai, assim tá bom sabe aquela história ai, assim tá bom tá bom bosta nenhuma tá bom tá bom se tiver bonitinho, mais ajeitadinho né, aí a gente fala que tá bom ai, eu que fiz ai, ai como que é eu que fiz ó, eu fiz a massa também demorou pra eu chegar aqui, ó eu fiz água demais ai, deixa eu tirar as folhas ai, ai ai elas estão assim tá ficando assim era comprida eu cortei tô lixando tchau tchau